Música A Marboa surgiu da ideia de fazer uma padaria de fato Que tem bastante opções de pães de fermentação natural E muitos pratos para quem quer comer uma carne grelhada Com um sanduíche, um toast, enfim Pão de nozes, pão de limão com gengibre Temos a ciabatta de azeitonas A focaccia também de cebola com tomate No almoço a opção de prato do dia Uma comida diferente Um dia é comida francesa Outro dia vai lá para Cuba Brasileira Uma carne grelhada no molho de cogumelos E servida com batata doce O morroca, que já é num pão de especiarias Com molho de especiarias E dois hambúrgueres com recheio de queijo E uma musseline de mandioquinha E o outro foi um risoto de linguado Com tomate com cassê Segunda, sexta, das 11 da manhã às 22 horas E nos sábados, das 9 e 30 da manhã às 17 horas E as duas 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 duas